Renan Calheiros, Vital Rego, ministro do TCU e o líder do MDB no Senado foram alvos da Polícia Federal. Esses três sujeitinhos aí lastimáveis tiveram a polícia batendo na sua porta hoje de manhã, devido a mais uma ação da Operação Lava Jato. Aqui é Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Gostaria de lembrar para vocês a parceria com o Instituto Porborema. Link fixado aqui nos comentários e também na descrição vários cursos do Instituto Porborema para você se aperfeiçoar. Pessoal, a Lava Jato tinha acabado. Segundo alguns, a Lava Jato tinha acabado, o governo fez um acordão e a Lava Jato continua toda semana fazendo uma operação. Inclusive o Deltan Dallagnol, semana passada, estava tweetando, comemorando as ações da Operação Lava Jato. Mas para alguns que vivem num mundo paralelo, a Lava Jato acabou. Então como a Lava Jato não acabou, como no mundo real as coisas continuam acontecendo, o senhor Renan Calheiros, que tem uma penca de processos parados no STF, finalmente vai ter que começar a dar algumas explicações. Essa intimação, a operação da Polícia Federal hoje contra o Renan Calheiros, foi para intimá-lo e tomar o depoimento do Renan Calheiros na Lava Jato e dar algumas explicaçõezinhas. Inclusive o Renan Calheiros, que diz que é um democrata, na verdade é mais um canalha, o Renan Calheiros, diferente do Eduardo Cunha, e aqui fica a prova, fica a evidência de quando você ataca as pessoas erradas, você acaba se ferrando. O Eduardo Cunha, simplesmente por ter colocado um processo contra Dilma Rousseff em andamento, e dessa forma ter atrapalhado a vida de muita gente, ele teve não só o judiciário interferindo no legislativo, tirando a sua presidência da Câmara, como também foi cassado posteriormente por mentir numa CPMI, coisa que estão fazendo agora na CPI das fake news. O Alexandre Frota estava lá colocando foto fake do Olavo de Carvalho, colocando mentira numa CPI. Isso já serviu de cassação, inclusive, para o Eduardo Cunha. Mas o Renan Calheiros, como o Renan Calheiros tem muita gente na mão, ficou anos e anos como presidente do Senado, o Renan Calheiros vai se perpetuando. E o povo ainda vai, reelege o Renan Calheiros para mais oito anos de mandato, e não só o Renan Calheiros, como o seu filho de quebra. Então a gente está falando aqui de oito anos de mandato para o Renan Calheiros. Então como ele tem foro privilegiado, e quem tem foro privilegiado nesse país acaba ficando imune à justiça, ele vai empurrando com a barriga a penca de processos que ele tem. Mas parece que agora ele vai ter que começar pelo menos a dar alguns esclarecimentos, e vamos ver se isso realmente chega a algum lugar. E não só o Renan Calheiros foi alvo aí da operação, como também o ministro do TCU, Vital Rego. O TCU, pessoal, muita gente confunde como um órgão do judiciário, não é. O TCU é um órgão do Congresso. Ele é um tribunal de contas da União, e de tribunal ele só tem o nome, porque na verdade ele é um órgão para avalizar as contas da União, como o próprio nome já diz, nas contas do governo federal. Então é um órgão fiscalizador. E foi esse um dos motivos para o ministro Vital Rego embargar, cancelar aquela campanha publicitária do pacote anticrime do Moro. O pacote anticrime é esse que, obviamente, não agrada em nada a criminosos. Então o ministro Vital Rego, não estou chamando de criminoso, afinal ele não foi condenado, mas está sendo intimado pela Lava Jato, para dar explicação. Então como é um pacote que não agrada a criminosos, ele obviamente não agradou a uma ala do Congresso, e foi requisitado que o TCU analisasse a necessidade daquela campanha. Nós sabemos muito bem qual foi a decisão do Vital Rego, suspendeu a propaganda do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Então esse sujeito aí também está na mesma operação da Lava Jato. Como eu falei também, o líder do MDB no Senado. Vale lembrar também que o líder, o Fernando Bizerra, já tinha sido alvo aí também de operação da Polícia Federal. O pessoal do MDB realmente anda muito sujinho. E não só o Renan Calheiros, essa turma toda, como pessoas também ligadas ao Jader. Jader Barbalho teve a visitinha ainda da Polícia Federal para poder prestar esclarecimentos. Então, pessoal, a Lava Jato continua andando. No mundo real, a Lava Jato continua trabalhando. Como o próprio Fiuza, que deu uma excelente entrevista para o canal da Leda Nagler, se você ainda não assistiu a System, ele falou, ele lembra muito bem que a Lava Jato já sobreviveu ao Rodrigo Janot. A Lava Jato já sobreviveu à Dilma. Você acha que tinha gente mais interessada em acabar com a Lava Jato do que a Dilma? É impossível, né, meus amigos? O PT, inclusive, reclamava muito que eles não conseguiam, mesmo com o ministro da Justiça, como aquele Cardoso, eles não conseguiam parar a Lava Jato. Então, amigo, parar uma operação como a Lava Jato não é fácil, não. Eles vão tentar, de todas as formas, mas ela, mais uma vez, vai mostrando aí que está viva e continua atuando. Inclusive, como eu falei que a Lava Jato sobreviveu ao Rodrigo Janot, Janot foi aquele procurador-geral da República responsável por fazer aquele acordo vergonhoso, naquele verdadeiro disparate contra a sociedade brasileira, que foi o acordo com o Wesley Joesley Batista, aqueles da JBS lá, da Friboi, aquele acordo vergonhoso que os caras saíram praticamente impunes e ainda operaram na Bolsa, fizeram operações para poder desvalorizar a empresa, através daquela colaboração para variar do Grupo Globo, através da matéria do Lauro Jardim, fizeram uma operação e ainda ganharam muito dinheiro com aquela operação, e ainda desestabilizaram a República, levando a CUT para a rua naquele dia para tentar derrubar o Temer, enfim, uma balbúrdia completa, por conta da delação Mandrake feita pelo Rodrigo Janot, avalizada pelo Rodrigo Janot, na época em que ele era procurador-geral da República. Aí você pergunta, e o Aras? Bem, o Aras está exatamente revendo essa delação do Joesley Batista e do Wesley Batista, ele está pedindo a anulação dos benefícios da delação, isso já foi enviado ontem para o Supremo Tribunal Federal, e ali ele diz que o Joesley Batista explicitamente tentou proteger o ex-senador Ciro Nogueira, do PP, e dessa forma comprova a má-fé da delação do Joesley Batista, e mostra uma coisa que nós já sabemos desde aquela época, que aquilo ali tinha direcionamento. O Janot é o mesmo procurador que tirou a Dilma das listas de delações, várias relações que envolviam pessoas como foram privilegiadas, foram retiradas pelo Rodrigo Janot, e a Dilma apareceu em várias, e o Janot protegeu a Dilma de todas as formas. E esse mesmo procurador, agora o Janot, é aquele que quis fazer aquela pataquada para vender livro, e dizer que ia dar tiro lá no Gilmar Mendes, acho que o livro dele não está vendendo muito bem não. E o Aras, aí nesse caso, está pedindo a revogação desse absurdo, desse disparate, isso é uma vergonha para a justiça brasileira, essa delação da JPS, que inclusive vai passar a ser investigada nos Estados Unidos. Os órgãos federais lá dos Estados Unidos estão querendo analisar como a JBS conseguiu uma penetração tão grande no mercado de carne americano, e a coisa pode sujar lá para os irmãos Joesley, inclusive lá nos Estados Unidos. Então esse é o panorama da justiça brasileira, as coisas continuam caminhando, mas temos que ficar alerta o tempo todo, porque nós temos uma Suprema Corte que tenta jogar contra a justiça, tenta jogar contra o povo brasileiro o tempo todo. E é justamente o que vai acontecer amanhã, com um julgamento que pode não só colocar o Lula em liberdade, como também pode colocar milhares de prisioneiros condenados em segunda instância na rua, colocando em risco a nossa sociedade, a nossa paz social, a lei e a ordem. Então isso aí é lamentável e vamos ficar de olho nisso. E outra coisa, falar em lei e ordem, hoje tem a tal manifestação da esquerda. O engajamento está baixíssimo na internet pela tal da manifestação Basta Bolsonaro. Se ela continuar baixíssima nas ruas também, está marcado para o final da tarde, 5 horas, 6 horas da tarde em algumas capitais, vai ser bom, vai mostrar mais uma vez a fraqueza da esquerda. Mas como eu já falei no vídeo onde eu alerto sobre o plano da esquerda, não é necessário que tenha milhares de pessoas nas ruas, não. Como eles fizeram com aquele cinegrafista, o Santiago, da Bandeirantes, ali tinha menos de 100 pessoas na manifestação e foi suficiente para causar um estrago. Então eles estão tentando criar o gatilho, criar o start para poder fazer a balbúrdia que eles querem. E vale lembrar também, CPMI das fake news, hoje o Alan dos Santos, do Terça Livre, sendo interrogado lá como exemplo para todos os apoiadores de Bolsonaro. Eles estão levando o Alan para ser constrangido na CPMI das fake news. Vamos observar esse assunto também. Tá legal, pessoal? Aqui foi o Alonso Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, verifique os cursos do Instituto Morborema. Se você puder ser um apoiador financeiro do canal, através do Apoia-se aqui embaixo, é o primeiro link na descrição. Se você não usa Apoia-se, não sabe usar, não gosta, você pode ajudar o canal através da conta corrente que está aqui embaixo também. Tá bom? A ajuda de vocês é muito importante para o canal crescer, por isso não deixe de compartilhar os vídeos e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Vamos juntos.